Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui para mais um vídeo de Super Mario Maker 2, estão vendo aí já a tela já Nós vamos jogar esse aqui, Arcade Classic 13 mil pessoas deram like, 43 mil pessoas jogaram, vamos jogar, o recorde é de 1 minuto, não sei quanto tempo leva, mas vamos jogar aqui, vamos ver Arcade Classics Pac-Man, está escrito ali em cima Pac-Man Ah, é o estilo Pac-Man E eu tenho que pegar Toma E eu tenho que pegar as paradinhas vermelhas, ah, maneiro É, mas com a estrelinha é mais difícil pegar Ok Peguei Peguei, peguei mais uma moedinha Ah, por isso que estava escrito Pac-Man lá em cima, tudo bem, agora entendi É, entrar ali não é muito fácil não Tem que dar um totózinho Pronto, meu filho Pronto, entrando, Pac-Man, gostei, maneirinha fase, maneirinha E agora E agora Duck Hunt Ah, Duck Hunt, eu tenho que atirar alguma coisa, é isso? É Entendi 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 Entendi, eu tenho que acertar ali naquele x, tá bom, peraí Opa, acertei no carinha Show Maneiro, maneiro, faz o cara O cara pegou vários jogos do Do Nintendinho E agora Donkey 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 Kong Vamos ver Ah, maneiríssimo, cara Burrão Que eu sou Yes Show Ah, yes Pô Que ferrei ali, burro pra caraca Maneira a fase do cara Que isso, cara Muito maneiro E agora Pinball Maneiro, Pinball Vamos ver Não precisa, pera É só chegar um pouquinho no canto Agora, hein Pô, não precisa, pera Tem que só coger na ação mortora Mortora é ótimo Caraca Caraca Aê Show Caraca Que maneiro Não, esse cara aqui merece todo o like do mundo Tênis Vamos jogar tênis agora Caraca Que irado, cara Peraí Só temos que entender Ah, entendi Opa Acertei lá Ponto pra mim Pô, eu tô com um ponto já Opa Dois pontos Show Caraca, ele já me fez dois Já fez Dois pontos em mim, cara Opa Mais um ponto Yes O que aconteceu? O que aconteceu? Sensacional desse cara Muito boa essa fase mesmo Não é brincadeira não Ele botou Pac-Man Donkey Kong Pinball Tênis Não, temos que dar parabéns pra ele O cara fez um minuto, tudo bem Não tem problema Mas, pô, sensacional, cara Sensacional Vale a pena jogar essa fase, hein Arcade Classics Muito boa Muito bom Tá de parabéns o Emílio Vamos procurar outra fase aqui pra gente jogar Vamos jogar essa aqui, galera Speed Run Keep Run E Refresh O record é um minuto Então ela não deve ser tão simples assim Vamos jogar Eu gosto assim Vamos ver Também, pô Temos aqui de seis segundos, cara Seis segundos a fase Não, não dá Não tem condições E diz que é Hot Curse Pô, seis segundos, cara Não dá Vamos run 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 Speed Run Vamos lá Ainda estão simples, não Vamos lá De novo, de novo Pressão aqui do negócio É que não dá pra você ver, cara É muita coisa explodindo na tela Maluco, é muita coisa na tela Ah, é aqui, peraí Maluco, não dá É muita coisa explodindo na tela Você fica muito insano É coceira Como assim, cara Eu devia ter corrido logo, né Vamos lá de novo Meu Deus Que loucura isso Só vai, só vai, só vai Não sei Não sei o que tá acontecendo Eu não sei nem onde eu tô Por que esses malucos fazem isso, cara Olha isso Caraca Que loucura Ah, essa foi uma das mais loucas que eu já vi Fala sério Não vou bater o recorde Óbvio que não Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Meu Deus A tela tá explodindo O Nintendo Switch não tá aguentando Meu, o controle não para de vibrar Aqui, muitas vezes Aqui, temos que esperar mesmo Porque aqui, isso aqui é o padrão mesmo Maluco Muito louca essa fase Minuto e nove Cacete É muito louca Mais uma vez, mais uma vez Só pra gente garantir Isso foi um e nove mesmo Vou fazer mais Acabar fazendo mais Mas é muito louca, né Muito louca a fase Mas eu gostei Tá, vamos restartar de novo Já comecei Já comecei pessimamente mal Vamos lá Cara, muita coisa na tela Você não enxerga É, eu acho que eu dei mole aqui Demole aqui Com certeza tem mole aqui Demole aqui Poderia ter sido mais rápido ali Mas não fui Mas tudo bem Mas aqui eu ganhei um tempinho Aqui também Acho que ganhei um tempinho Foi Maluco Muita coisa explodindo na tela Ao mesmo tempo Você fica muito louco E agora vai Pô, demorei muito aqui Quase morri Vai 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 Agora é só ir Só fechar o olho Maluco Caraca Assim, cara Aqui Perdi um tempo Perdi um tempo aqui 1,9 Acho que eu não reduzi 1,9 Acho que eu não reduzi 1,9 Mas foi muito boa 1,6 Reduzi bem Vamos dar o like Com certeza a fase é muito boa Vamos sair fora É isso aí galera Vamos deixar aqui o código Para vocês jogarem Vale a pena Muito maneiro Tá aí Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook As redes sociais Instagram também Eu não falo Instagram Porque tá aparecendo aqui embaixo Com certeza no final do vídeo Airenei Eu sou o Jensen Um abraço Até o próximo vídeo E eu fui